Música 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 Teu inimigo tá fiquetando maço Ó, vai ligar o covado Ciladas, riqueja, cuidado Teu inimigo tá fiquetando maço Vai ligar o covado Aconteu, aconteu A banda preparada, pula para o comedão Aconteu, aconteu Levanta a mão direita, levanta a mão direita Levanta a mão direita Levanta a mão direita Levanta a mão direita Quando a planta de meta é grande Você vai ganhar um pulo e vai segurar uma peça Tá preparado aí, tá preparado? Você vai pular e vai agarrar uma peça Tá preparado? Um, dois, três, pula, pega Segura, segura Segura a peça Levanta a mão esquerda Levanta a mão esquerda agora Segura a peça, ou pra direita levanta a mão esquerda Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Tu vai pegar a peça Tu vai segurar a peça Vamos lá Um, dois, três, pula, pega Vira de frente, eu não tenho a mão Vira de frente, eu não tenho a mão Se não pode aumentar Mais ou menos Aqui tá alto, mas aqui tá Pode aumentar Se não puder aumentar É, tá Agora Vira de frente, meu irmão Pode aumentar Se tem que aumentar Mais, pode aumentar Aí tá alto, mas aqui tá baixo Levanta a mão, levanta isso aí Levanta a mão, levanta a mão Isso, levanta a mão sobre ela Levanta a mão, levanta a mão Atenção que tu pegou Tu vai passar por teu irmão Ó, quando a ponta de uma cabeça Aqui nesse lugar Sabe o que vai acontecer? Quem é batizado, Deus vai batizar Quem não sabe em língua estranha Vai passar pra lá Ó, já vai pra dança Só que nós vamos até escuro da vitória O primeiro pulo, a ponta gira, vai cair Quem tá não, que tá aí atrás Quem tá não, que tá aí atrás Vai passar assim no caminho O primeiro pulo, a ponta gira, vai cair O segundo pulo, a ponta gira, vai cair Quem é batizado, a gente vai dançar Levanta a mão, levanta a mão, levanta Vira de frente Vira de frente Quando a ponta de uma cabeça Você abraça ele E você vai dar de escuro E quem tá batizado, Deus vai batizar Quem não sabe em língua, a gente vai dançar A alção que tá na casa, ele tá aí prendendo Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Arão, não fale mal do meu giro Não vou descer na terra se for aparecer com o meu Arão, não fale desinato Eu tô com nojo dessa barra assada Quebra tudo na igreja, mas não quer nada com nada Eu não vou nascer na terra se for o seu pude Mas a vida deu na pena e vejo o pé no mundo Todo mundo pensa que ele é santo, que ele é vás Eu não vou nascer na terra se for o seu pude Eu não vou nascer na terra se for o seu pude Ele diz que é macho, mas é pábil, não vai estar Eu não vou nascer na terra se for o seu pude Pega o bíblio e abaixa agora, vem! Pega o bíblio e vou no meu braço aqui, ó! Aqui, ó! Te liberar de Deus, amor, a causa e força Meu Deus não é palhaço, Ele não tá nesse que é bom Te liberar de Deus, amor, a causa e força Vai crescer de Deus e você não pode nada Você não pode nada Pega o bíblio e abaixa, ele é profeta Mas fora da igreja, ele é profeta Ele é profeta do mundo No Facebook, melhorar em novo Aí que eu pedi, quer me gravar? Mas a foto do fã se me camisa Ele é profeta Ele é profeta Abraço Dentro da igreja, ele é profeta Fora da igreja, ele é profeta No Facebook, ele é o Maranhão E no WhatsApp, ele é o Saffa Mas que dá pra gosto Mas que dá pra... Tá se achando, eu cano Ele é peniniana E nos tempos Se passaram Houve uma mudança Se tem mais de uma vigia varão Isso que você faz é uma tremenda traição Quando acaba o culto, ele vai para a pracinha Faz coisa de galão, fica para a rua, respira Todo mundo sabe que esse gato não sentia Você nunca está brincando, fica para a rua Isso é uma estranha traição Mas de uma vigia varia e fica para a rua Quero que você faz é uma humildade Dessa etapa, ela vai para a casa Eu já sei que o chão é que vai para a rua Eu já sei que o chão é que vai para a rua Quando você sobra que vai para a rua Lá se mata que vai para a rua Porque você não se mata que vai para a rua Eu já sei que vai para a rua Música